Não sei se foi um mal, não sei se foi um bem Só sei que me fez bem ao coração Sofri você também, chorei mas não faz mal melhor Que ter ninguém no coração Foi a vida, foi o amor quem quis É melhor viver do que ser feliz Foi tudo natural, ninguém foi de ninguém Mas me fez tanto bem ao coração Foi a vida, foi o amor quem quis É melhor viver do que ser feliz Foi tudo natural, ninguém foi de ninguém Mas me fez tanto bem ao coração Mas me fez tanto bem ao coração É melhor viver do que ser feliz Pois vô сказал, sim É melhor viver do que ser feliz Só olhando ver o amor Eu vou wasparar E não sei se foi um amor Eu vou ficar com o amor Eu vou ficar com o amor